Olá, vamos agora bater um papo com as nossas amigas, a doutora Mônica Avila, que é médica assistente da insuficiência cardíaca e do transplante do INCOR, e a doutora Silva Iayubi, que é médica assistente do núcleo de insuficiência cardíaca do INCOR. Doutoras, em relação a nossa programação que nós estamos tendo no SOSESP desse ano, o que vocês têm a dizer para a gente, tem algum ponto de destaque que vocês queiram comentar e dar destaque em relação aos nossos telespectadores? Bom, muito obrigada pelo convite de conversar com vocês novamente, o Congresso da SOSESP está muito rico em relação à parte de conteúdo programático, muitas aulas inovadoras, muitos temas interessantes, e o que nós gostaríamos de destacar, como sempre, é falar um pouco da cardioncologia, tiveram algumas mesas de cardioncologia, e o nosso trabalho, o CC Trial, que foi uma parceria com a Baldat em relação ao Carvedilol na prevenção da cardiotoxicidade por antraciclina, ele está concorrendo ao prêmio de melhor pesquisa clínica do Congresso. Então, ontem nós estivemos aqui na Arena Poster apresentando os dados do nosso trabalho, que nós já conversamos com vocês, e agora estamos aguardando o resultado do tema de maior pesquisa clínica. E a doutora Silva vai falar um pouquinho sobre a parte da cardioncologia que vai ser falada aqui no Congresso, na qual ela participa de uma mesa de prevenção da cardiotoxicidade nos pacientes com neoplasia. Perfeito. Amanhã, então, como a Mônica citou, a gente vai participar de uma mesa sobre prevenção de insuficiência cardíaca, com alguns temas sobre isso, e destacando-se entre eles sobre a insuficiência cardíaca relacionada ao tratamento do câncer, onde a gente vai decorrer um pouquinho sobre os tratamentos existentes e enfatizar os resultados do nosso CC Trial. Doutoras, muito obrigado, um bom Congresso e boas palestras.